Olá galera, sou o Geek Tassiano e essa é a Zona P. Bom galera, esse vídeo eu não estava planejando gravar, mas eu acabei de ler o capítulo 829 de One Piece e não poderia deixar de falar minhas teorias sobre a Big Man, que foi abordada mais dela nesse capítulo, incluindo seus poderes, vamos trabalhar isso agora. Faz um tempinho que eu não postei vídeo do One Piece, mas eu estou com muitas teorias listadas, ou seja, daqui para a semana que vem provavelmente vai ocorrer explosões de vídeo no canal sobre diversas teorias de One Piece que já faz um tempo que eu quero postar e agora eu vou ter o tempo. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí para que você seja informado quando esses vídeos aparecerem, porque vai ser muita coisa legal da gente teorizar, muita coisa legal da gente debater e que eu quero mostrar para vocês. Ok? Então, vamos lá com esse vídeo para um pouco do que eu penso sobre a Big Man e o que eu achei do que foi mostrado no capítulo 829 de One Piece. Vamos lá! Pois é, galera. Primeiro, eu achei essa gorda muito sinistra. Antes de falar o que eu achei, eu vou falar o que eu achava. Porque eu não gravei em vídeo, mas eu já tinha especulações sobre os poderes da Big Man. Então, eu vou logo dizer todas as minhas especulações, até as que provavelmente eu já errei devido ao que foi mostrado dela. 1. Eu achei que a Big Man iria ter poderes de ácido. Embora eu comecei a discordar isso, conforme vamos entrando na saga, eu ainda sustentei uma pequena probabilidade. Eu acredito que ela não terá mais poder de ácido. Tem até possível nome da fruta, como o Sansanomi. Eu ouvi em algum lugar a tradução para ácido. E seria elogio do ácido. Porém, eu acredito que já distanciamos esse poder dela. Outra, por essa sua fascinação de doces, eu achei que a Big Man teria fruta do doce. Utilizada pelo Oda de alguma maneira inteligente para atacar tudo que ela criava lá em Tottenland. Veio desse poder. E o doce, como a gente sabe, o açúcar pode ser ácido. Então, poderia ser uma nova modalidade de doce que a Big Man derreteria as coisas e tal. Mas eu acho que também não é mais essa habilidade. Então, a habilidade que mais ganhou força foi a habilidade de dar vida a seres inanimados. E eu acreditei que essa fruta iria aparecer no One Piece desde que o navio apareceu a primeira vez. Eu sabia que o outro iria colocar. Porém, eu não achei que seria exatamente na Big Man. Com esse capítulo, eu fortaleço que realmente é ela que está por trás da vida em Tottenland. Das vidas dos seres. Eu imaginei que ela daria vida a objetos. Porém, existe uma falha na teoria que ela dá vida a objetos. Que na cena que ela aparece com muitos objetos encantados, temos um sol, um arco-íris e uma nuvem. Ela não pode tocar num sol para dar vida. De onde aquele sol apareceu? Então, eu comecei ainda ligado à vida. Porém, eu comecei a puxar a habilidade dela para uma específica na qual eu acreditei fortemente. Eu acho que essa atualmente era a que eu acreditava mais. Semelhante à Jora, uma fruta provavelmente de escala superior. Jora transmitia sua arte abstrada para o mundo. A Big Man teria o poder da fruta da fantasia. Ela conseguiria projetar o seu mundo de fantasia, da sua mente, no território, no ambiente. Isso era meio que implantar coisas à realidade. Isso poderia ser simples. Poderia fazer todo esse cenário inspirado em contos de fadas. E poderia ser apelão com a criatividade do Oda. Principalmente porque sabemos que a Big Man é bem sinistra, bem macabra. E quando esses contos de fadas que ela projetava se tornassem pesadelos, coisas horrendas, Isso, sim, seria algo apelão. Porém, agora sim falando, o capítulo 829 está bem na cara. Agora eu acredito fortemente, ainda não sabemos ao certo, mas Big Man está ligado à vida. Provavelmente ela tem o fruto da vida. Misteriosamente, ela fez aquela pergunta, para quem leu o capítulo vai entender. Ela fez aquela pergunta a um dos seus filhos. É gostosuras ou vida? Doce ou vida? Como se você tivesse que pagar uma oferenda a ela, para ela não usar o poder. E ela extraiu meio que a vida. Eu não sei se ali é um pedaço de alma e ela vai ter a fruta da alma. A vida vem em forma de alma. Ou é apenas uma representação da vitalidade da pessoa. Mas saiu uma coisa, sei lá, um puxa-puxa, um algodão doce, alguma coisinha, do filho dela e ela agarrou com a mão. E apareceu o balão 40 anos. Ou seja, podemos deduzir que ela retirou 40 anos da vida que o filho dela iria viver. Também mencionaram em balões como não corra ou não sinta medo, senão ela vai tirar a sua vida, algo assim. Será que tem condições para ela retirar a vida das pessoas? Se a gente analisar bem, ela nem tocou. Algumas akumas no mihi necessitam do toque para serem ativadas. Só que a big man nem tocou. Simplesmente saiu e foi para a palma da mão dela. A vitalidade de seu filho. Então agora eu acredito que ela rouba sim a vitalidade das pessoas, dos inimigos e tal. E consegue dividir essa vitalidade colocando em objetos, em doces, no que ela quiser. E essa coisa adquire vida e animação. Mas ainda não explica a questão do sol, né? Talvez seja só uma bola rochosa, alguma coisa que está lá voando. Não sei. Não sabemos ainda como funciona o poder da big man. Mas acredito agora que está fortemente ligado à vida. Talvez o Oda faça algum trocadinho com o doce de adoçar a vida. Alguns desses trocadinhos. Se bem que eu não sei se no Japão poderia ter esse sentido que a gente aqui conhece. E outra, sobre a personalidade dela. Eu achei a personalidade da Beatmon muito insana. Eu acho que todo mundo que leu disse que o mangá foi sinistro. Ela tem tipo mulher grávida. Ela tem um desejo de comer alguma coisa. Depois sai quebrando tudo e só se aquieta. Só consegue recobrar a razão quando comer o alimento que ela estava desejando. Isso é bem complicado para o bando dela ter que aturar. E depois que ela come ela fica de boas. Ok. Nós vimos lá ela quebrando algumas coisas, poderes e esse típico comportamento. E vimos também que a origem do poneglyph dela foi o Jinbei que deu interessante. Nesse capítulo, talvez seja achismo meu, eu consegui fortalecer minha ideia de que eu acho ainda a big man a mais fraca dos quatro Yonkos. Seja pelo seu apego a doces no lugar de ouro. Seja agora por esse seu defeito insano. Porque perder a racionalidade é muito perigoso uma luta. Eu acho que ela é a mais fraca dos Yonkos. Por enquanto só achismo. Mas eu vou lançar um vídeo falando sobre os quatro imperadores do mar. Juntamente com muitas outras teorias que eu vou fazer. E... Vocês se inscrevem aí para ficarem atualizados dos vídeos, beleza? E é isso galera. O que é que vocês acham da big man? O que é que vocês esperam dessa gordona que é muito louca, muito bizarra? O que é que ela pode vir mostrar na série? Como é que vocês acham que o poder dela funciona? Beleza? Comenta aí no comentário o que vocês acham. Dá aquele like na velocidade da luz. E é isso. Se inscreva se não for inscrito. E até a próxima. Música